PAPO DE LUTTA 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 Então é uma pena, porque o John Jones é um dos caras, o John Jones tinha todos os ingredientes para ser o maior de todos os tempos. Não tem como fugir disso, não tem como contestar isso. A gente sabe que lista de maior de todos os tempos é algo muito pessoal, mas o John Jones é uma unanimidade. Só que ele mesmo é o seu pior inimigo, ele mesmo atrapalha a sua trajetória, ele mesmo atrapalha o seu legado. Então acho que o poderoso do ano ir para o John Jones, o McGregor, eu acho que está bem, de bom tamanho, os dois merecem sim, por tudo que eles nos mostraram negativamente durante o ano de 2021. Espero que em 2022 eles voltem bem, tanto o McGregor volte a lutar, e lute com o Charles, seria maravilhoso, e o John Jones possa finalmente estrear no peso pesado. Todo mundo curioso. Eu sei que você ter vícios é algo ruim, nocivo, uma doença, ainda mais o alcoolismo, a gente sabe que é uma doença muito séria, mas ele precisa se tratar, irmão, ele precisa abrir a mente, vestir a sandália da humildade e pedir ajuda a se tratar. Enfim, vou torcer para o John Jones voltar com força total, para disputar o Centro um dos pesos pesados, porque se ele voltar a lutar em alto nível, aquele John Jones que a gente vê assombrando o mundo, só... Vou te falar uma palavra aqui que eu não gosto, mas aniquilando campeões mundiais, esse cara tem tudo para entrar na história como morre todos os tempos. Só depende dele. Fazer muita falta ao esporte esses dois, vamos torcer para eles se encontrarem, né, cara? E o Casca Grossa do ano, Carlão? Ah, o Casca Grossa... Foram vários, né, vários nomes aí durante esse ano, nosso programa, o Papo de Luta aqui, nós trouxemos vários caras, várias pessoas, né, que mereceram esse título de Casca Grossa, mas a gente tem que pensar no conjunto da obra. Então, diante de um lutador que conseguiu, que acreditou nele, né, quando ninguém mais acreditava, um lutador que mesmo chegando a uma certa idade, ele conseguiu ali ir contra os prognósticos e se tornar campeão do UFC. Mesmo quando todo mundo duvidava dele, ele continuou acreditando, continuou fazendo o que tinha que ser feito e conquistou o cinturão dele ao ponto do Dana White falar que, ó, esse cara eu parei de duvidar dele porque ele se reinventa, ele ressurge das cinzas como uma fênix. Então, vamos dar o Casca Grossa do ano com todos os méritos ao Globo e Teixeira. Merecidíssimo, meu irmão, merecidíssimo. O que é o Cinturão? O que é o Cinturão?